Com Jesus nos passos da Virgem Maria Eu vou, eu vou Vou com muita alegria Pois já sinto essa sintonia Entre o céu e eu Sintonia que me faz cantar Minha alma Minha alma glorifica ao Senhor Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador Minha alma glorifica ao Senhor Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador É com esta alegria no nosso Salvador Que nós estamos começando mais um programa Caminhando com Jesus nos passos da Virgem Maria Pela TV Evangelizar E não podemos começar este programa Sem não consagrar a Virgem Maria a nossa vida E você que está em casa Ó minha Senhora, ó minha Mãe Eu me ofereço toda vós E em prova da minha devoção para convosco Eu vos consagro nesse dia Os meus olhos, os meus ouvidos A minha boca, o meu coração E inteiramente todo o meu ser E porque assim sou vossa Ó incomparável Mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade vossa Amém Queremos também que você escreva para nós Programa Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria Caixa Postal 20 548 CEP 81 810 981 Curitiba, Paraná Ou ligue para nós No telefone 041 3221 6060 Que alegria A gente poder De verdade Fazer esta experiência profunda Do amor de Deus Através da Imaculada Virgem Maria Não tem coisa melhor Do que entrar na escola Da Imaculada Como diz O Papa João Paulo II Para poder ler O rosto de Cristo E na casa da mãe A gente fica muito A vontade A mãe nos dá A liberdade Para poder Ser a gente E é com esta alegria Que eu acolho o diácono Que veio lá de João e Ville Da cidade E das nossas meninas Que cantam aqui Que alegria Seja bem-vindo Viu? Muito obrigado irmã Eu me sinto honrado De estar aqui Neste dia Para viver este momento Muito especial Caminhando com Jesus E juntos No coração de Nossa Senhora Amém Então este Primeiro momento Nós queremos Então escutar a palavra Que é o alimento Da nossa alma Então você fica à vontade Para poder Deixar também Este alimento De Deus Para nós Muito obrigado A palavra de Deus No capítulo 1 Do Evangelho De São Lucas Versículo 39 Vai nos dizer o seguinte Naqueles dias Maria se levantou E foi às pressas Às montanhas A uma cidade De Judá Entrou em casa De Zacarias E saudou A Isabel Ora apenas Isabel ouviu A saudação De Maria A criança Estremeceu No seu seio Isabel Ficou cheia Do Espírito Santo Palavra da salvação Glória a vós Senhor Maria é essa Que porta Jesus No seu ventre E vai de encontro A Isabel Eu sempre fico pensando Qual será A saudação De Maria A Isabel Talvez ela disse Shalom Bom dia Boa tarde Boa noite Não se sabe Mas ela disse Algo a Isabel E diz a palavra Que Isabel Ficou cheia Do Espírito Santo João Batista Estremeceu de alegria No ventre de Maria Uma das Os ensinamentos Dos místicos É que Maria É a esposa Do Espírito Santo Bastou Maria Saudar Isabel Ela ficou cheia Ela ficou plena Do Espírito Santo Também Esse encontro Dessas duas mulheres Que nos últimos dias Há uns dias atrás Nós celebramos O dia A festa do encontro Onde Maria E Isabel Se encontram Dois impossíveis Que Deus realiza Primeiro Uma mulher estéreo Já de idade Que era impossível Ficar grávida Ter filhos Por um outro lado Uma virgem Conceber Era algo impossível Mas é interessante Que mais a frente Maria vai cantar Um magnífico E vai dizer que Deus realizou Nela Maravilhas Deus realiza Em Maria E através De Maria Maravilhas Mas também Nós somos convidados A entrar Nessa escola De Nossa Senhora E nos deixar Tocar pela presença Do Espírito Para que onde a gente Possa chegar também E talvez através Da TV Através desse programa Essa saudação Chega até você E onde quer Que você esteja Você também Se torne alguém Cheio Pleno do Espírito Santo Porque onde está Maria Ali está a presença De Jesus E ela é aquela Que traz em seu ventre O Cristo encarnado Ela é aquela Que sua presença Já nos enche Com a presença Do Espírito Santo Que hoje você também Está em casa Talvez num hospital Talvez Em seu trabalho Talvez acompanhando Pelo Pelo Youtube Ou pelas mídias Que essa presença Te alcance Também Que Nossa Senhora Te visite Neste dia Nesta hora Neste momento especial E que você também Se torne alguém Cheio Pleno Enriquecido Pela presença Do Espírito Santo Porque É isso que nós desejamos Maria é aquela Que Cuja vida Deus realizou Maravilhas Quando o anjo Anuncia Que ela seria A mãe do Salvador Ela vai dizer Mas como Vai acontecer isso E o anjo Diz calma Maria Isso é coisa De Deus Onde Maria Se encontra Deus está agindo Quem faz a obra É sempre Deus Mas Maria É essa porta Maria É essa que Abre as portas Para que o Senhor Possa entrar E nós queremos Também Ser como Maria Aquela arca Da aliança Que Se faz presente Que te visita E que leva a você Essa alegria Que nessa noite Nesse dia Nesse momento Você possa Também Se encher Da alegria Do Espírito Santo E se tornar Alguém fecundo Capaz De gerar vida Por onde você Passar Aonde você estiver É isso que nós desejamos Maria é essa né irmã Que Onde ela está Ela nunca está sozinha Ela nunca vai estar só Nunca Porque ela sempre tem Um Espírito Santo né Isso é verdade Então hoje É isso que nós queremos Pedir para você Que Nossa Senhora te visite E que você também Se torne alguém Cheio do Espírito Santo Que esse Espírito Santo Te fortaleça Te dê coragem Te dê ânimo Te dê força E acima de tudo Te preencha De uma verdadeira De uma profunda E fecunda Alegria Então quero dizer Para você Neste momento Que A alegria De Nossa Senhora Ela vem Desta Experiência De Pentecostes O útero De Nossa Senhora Se tornou Uma sala De Pentecostes Ela é a mulher Por excelência A mulher Do Espírito Santo Por isso Por isso Quando rezamos As Ave Maria Nós experimentamos De novo Este Pentecostes Profundo As Ave Maria Vai nos dando A graça De entrar Dentro De uma dimensão Que Não é a dimensão Compreendida Com a razão Mas de uma dimensão Do sobrenatural Quando nós Rezamos As Ave Maria Nós vamos Trilhando E fazendo Experiência Profunda Do grande Amor De Deus Este amor Que não se cansa De amar E de se derramar Por cada um De nós Portanto Ter Receber A visita De Nossa Senhora Irmã Como eu faço Para receber Esta visita Em cada Ave Maria Que você Rezar Você estará Recebendo A visita Da Virgem Maria Cada invocação Da Ave Maria É um Dizer Mãe Venha me visitar E ela vai E ela te visita E ela chega E ela Fica junto Com você Porque ela É a mãe Do amor Ela é a mãe Generosa Então Quando nós Fazemos Essa experiência Profunda Do amor Não tem como Não viver Um Pentecostes Profundo Nós vamos sair Para o nosso Intervalo Cantando E daqui a pouquinho Nós voltamos Com o testemunho Do diácono E vamos escutar Com muita atenção Minha alma Glorifica Ao Senhor Meu Espírito Se alegra Em Deus Meu Salvador Minha alma Glorifica Ao Senhor E meu Espírito Se alegra Em Deus Meu Salvador Minha alma Glorifica Ao Senhor Meu Espírito Se alegra Em Deus Meu Salvador Minha alma Glorifica Ao Senhor E meu Espírito Meu Espírito Se alegra Em Deus Meu Salvador Não perca Não perca mais nenhum vídeo Da TV Evangelizar Inscreva-se agora Olá Estamos de volta Com o nosso programa Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria Pela TV Evangelizar Queremos que você Queremos que você Se torne um associado Desta TV Se torne também Uma pessoa Que tem um coração Generoso Para poder fazer Um caminho De extensão Também da tua Bondade Para a evangelização E para isso É muito simples Basta você ligar No 041 3 2 2 1 60 60 E será uma alegria Receber a tua ligação Será uma alegria Também você se tornar Um associado Da TV Evangelizar Nós só podemos Manter esta TV no ar Com a tua ajuda Generosa E se você não pode Ajudar com dinheiro Ajude com a tua oração E esta talvez seja A ajuda Mais nobre Que você pode nos dar Bem, então Nós estamos aqui Com o Diácono Queremos ouvir O teu testemunho Viu? Irmão, eu quero Sofrer mal O que a senhora falou Já sobre a evangelização Tanto bem faz A evangelizar A evangelização Sempre acontece Pelo coração De Deus que envia Pela boca do profeta Que se dispõe a ir Pelo joelho Que reza Mas também Pelo bolso Que se abre Não há evangelização Do nosso modo Do jeito católico Sem a sua Generosidade Falar sobre Nossa Senhora Irmã Eu poderia ficar Dias falando Sobre ela Porque Tem uma presença Assim na minha vida Muito grande De Nossa Senhora Eu Sou filho caçula De uma família De cinco filhos E já na minha Gênese Na minha origem Nossa Senhora Está presente Minha mãe e meu pai Eram casados De pouco tempo E tiveram Uma filha Essa filha Ivonete Tinha nove anos Quando minha Minha mãe Engravidou Novamente Novamente E ela Ficou grávida A minha Irmã Ela tinha Devia ser Uma espécie De epilepsia Dava uns Desmaios E a minha Minha mãe Achava que ela Ia morrer Minha mãe O nome dela Era aparecida Ela já é falecida E ela tinha Uma devoção Muito forte A Nossa Senhora Eu cresci Numa casa Onde se rezava O terço O terço Estava presente Nossa Senhora Muito viva Dentro da minha Casa E a minha mãe Pressentindo que minha Irmã Por ser muito doente Poderia morrer A qualquer momento Engravidou E naquele processo De gravidez E gestação Ela fez um acordo Com Nossa Senhora Ela fez uma promessa Ela foi A Nossa Senhora Tinha a devoção De ir Aparecida Uma vez por ano Aquele tempo Das Romarias Sobre o interior Do Paraná E numa dessas Idas Numa dessas orações Ela fez uma troca Ela disse a Nossa Senhora Olha Nossa Senhora Essa aqui está grande Já tem nove anos Já me deu tanto trabalho Eu já a conheço Já tenho um afeto Se Deus quer Deus leve o que está No meu ventre Eu entrego a criança Que está no meu ventre Pode Deus leve Mas deixa essa Que já está grande E assim fez Esse acordo Eu sei disso Porque eu ouvi Muitas vezes Minha mãe contando Para as comadres Na cozinha Na sala E ela contava Essa história Eu pequeno E ela contava Minha mãe Então encaminhou A gestação Ela fez essa troca No dia 6 de janeiro De 1974 Um domingo Ela entrou em trabalho De parto E naquele tempo Não se tinha Hospital perto Era 50 quilômetros Se tinha Filho em casa Mas A minha mãe Entrou em trabalho De parto E não tinha O bebê Não nascia Então viram Que ela ia Morrer E ia perder A criança Levaram ela Para o hospital Mais próximo Em Vaiporã Hospital das clínicas E lá fizeram Então uma cesariana De urgência Se não ia morrer Ela Ia morrer A criança E no parto Os médicos Constataram Que minha mãe Estava grávida De gêmeos Minha mãe Não tinha nome Para mim Ela não tinha Dado nome Não tinha Eu entendo Que pela sua fé Simples Pelo seu jeito De acreditar Ela já tinha Entregue mesmo A criança E quando fizer Levaram para o hospital Fizeram o parto Ela estava grávida De uma menina E de um menino Lá no hospital As religiosas Que cuidavam Do hospital Deram o meu nome Então me deram O nome de Sandro Márcio E para minha irmã Sandra Mara A minha irmã Nasceu morta Ela morreu no parto Eu fiquei vivo Para mim Esse é um grande Sinal do amor De Deus Eu fui um jovem Até meus 21 anos Que existia Uma lacuna Dentro de mim Por mais que fosse Amado Fosse Cuidado Fui o mais novo Tive tudo Que uma criança Pode pensar Eu tive Na medida Que meus pais Podiam me dar Mas existia Uma lacuna Aos 21 anos Eu fiz uma experiência Com Deus E aí tudo Fez sentido Na minha vida Quando eu tomo Aquela passagem De Isaías 49 Versículo 14 Quando o próprio Deus diz assim Pode uma mãe Esquecer da criança Que gerou Ou não ter ternura Pela criança Que amamenta Assim Pode até ser Mas eu jamais Esquecerei de você Quando eu leio Essa passagem Para mim Eu compreendo Esse grande amor De Deus E um amor Que me veio Por intercessão De Nossa Senhora Tenho poucas fotos De infância Mas as que eu tenho Eu tenho Com um menino De 5 anos Com uma imagem De Nossa Senhora Aparecida Grande Quase não dava conta De segurar E para mim É um marco De que a minha vida Esteve Está E com certeza Sempre estará Sobre o manto De Nossa Senhora Eu me sinto assim E ao longo De toda a minha história Eu vejo Maria presente Hoje eu vivo Em comunidade Já tenho 20 anos De comunidade Sou diácono Permanente Pertenço a uma comunidade Joiviri Comunidade Arca da Aliança E o nome da minha comunidade É Arca da Aliança Então Maria é essa Arca da Nova Aliança Então eu sinto Que a minha vida Ela é Coberta Por essa presença De Nossa Senhora Desde o ventre Da minha mãe A minha mãe Se chamava Aparecida Ali eu sinto Que Nossa Senhora Já me gestou Para um propósito Para um algo Que Deus está fazendo Em minha vida E com certeza Vai fazer até O final dos meus dias Lembro de quando Eu era criança Meu pai E fui muito doente Devido até Esse fato Fui muito doente Até os 7 anos Eu era alguém Que diziam Não vai sobreviver Vai morrer Fiquei na incubadora 7 dias E aquela coisa toda Então minha vida Foi hospital Casa Ficava 15 dias No hospital Voltava para casa E eu lembro muito De uma De cenas Da minha casa Interior Então se tinha Grupos bíblicos Na época Era grupo Era círculos bíblicos Hoje se chama Na minha diocese Grupos bíblicos De reflexão E eu lembro Que meu pai Às vezes não podia ir Porque tinha que Alguém ficar Com o rapazinho Que não podia pegar sereno Então meu pai Ficava E eu lembro De uma oração Meu pai De vez em quando Rezava e dizia Vamos pedir que Nossa Senhora Cubra a nossa casa Com seu manto E eu imaginava assim Aquele manto azul De Nossa Senhora Do tamanho de um Encerado De um plástico Quem é do interior Vai entender o que eu estou falando Cobrindo a nossa casa Cobrindo a nossa família Cobrindo a nossa vida E eu trago essa imagem Em momentos que senti vazio Talvez até de uma rejeição De vi tudo isso De vi tudo isso Mas quando Deus entrou E eu tive essa consciência De que o amor de Deus É maior do que Tudo aquilo que possa Me impedir de ir pra frente Tudo fez sentido Inclusive Esse fato Minha mãe não tinha A intenção de rejeitar Ao contrário Ela tinha a intenção De preservar a vida Que tanto tinha sofrido E até mesmo Entregar nas mãos de Deus Eu tenho toda essa consciência Minha mãe morreu Faz 20 anos Então foi muito junto Com a minha conversão Eu não tive tempo Como eu gostaria De ter tido tempo De ajudar a minha mãe A fazer um processo Porque com certeza Ela também precisava Alguns anos atrás Eu era diácono novo E minha comunidade Completou 30 anos De fundação E nós fomos celebrar Na Canção Nova Um cenáculo E por um acaso Celebramos também Uma missa no santuário No santuário de Aparecida E lá eu tive A oportunidade De proclamar o evangelho Proclamar o evangelho É obrigação dele Fazer isso É meu trabalho Mas naquele dia Eu passei Passou um filme Porque quantas vezes Minha mãe foi Aparecida Quantas vezes Minha mãe fez Uma peregrinação E eu fiquei pensando Todo o processo Toda a história E com certeza No coração dela Poderia ter Essa alegria De ter vivido Essa experiência De fé Essa entrega E ao mesmo tempo Ver essa vida Que deu certo Que Deus Não Não levou Não colheu Mas ao mesmo tempo Acolheu no seu coração Para poder servir Então se eu fosse Falar de Nossa Senhora Tem muitas outras histórias Mas para mim Essa é uma das mais Marcantes na minha vida Porque Nossa Senhora Me quis Me cuidou Em todos os sentidos E eu sou muito grato A isso Louvado seja Deus Por isso A gente vê Os sinais de Deus E a gente é muito grato A Deus Pela bondade E com certeza A maior forma De você render Essa gratidão É estando hoje Numa comunidade Se consagrando E fazendo um caminho Também De renúncia Das coisas do mundo Porque viver em comunidade Também é um caminho Desafiador Mas que Nossa Senhora Possa te guardar Todos os dias Da tua vida E nós vamos Então sair Para o nosso intervalo Cantando neste momento E agradecendo a ela Que é a mãe A rainha do nosso coração Desde o ventre Da minha mãe E já me conhecia Antes que eu Vocês Jesus Me escolheu Hoje a minha vida É para o Seu louvor E eu sigo anunciando O Seu eterno amor Aonde mandar Eu irei Eu irei Seu amor Eu não posso ocultar Quero anunciar Para o mundo Ouvir Que Jesus é o nosso salvador 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 Olá, estamos de volta com o nosso programa Caminhando com Jesus Nos Passos da Virgem Maria Pela TV Evangelizar E quero pedir pra você Escreva pra nós Programa Caminhando com Jesus Nos Passos da Virgem Maria Caixa postal 20 548 CEP 81 810 981 Curitiba, Paraná Ou ligue no telefone 041-321-6060 Quero hoje de maneira muito especial Pedir pela cartinha enorme Da Márcia Suenaga Que é lá do Cruzeiro da Mata Tapira, Paraná Vou com certeza ler, rezar E muito obrigado E nós vamos pôr agora neste momento de oração Você Márcia E toda a tua família Como é bom a gente ter Nas mãos uma carta Que a carta sinaliza que a gente não pode esquecer Que a gente tem que cuidar desta pessoa Rezando todos os dias Então vamos cantar E vamos rezar por todos vocês Espírito Santo Espírito Santo Vim de orar em mim Espírito Santo Vim de orar em mim Espírito Santo Vim de orar em mim Um dia traz fogo do céu nesse lugar, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, incendeia-nos, incendeia o nosso coração, a nossa vida, incendeia-nos, Espírito Santo. Nós te pedimos, Mãe querida, tu que és a Mãe de Pentecostes, tu que és a esposa do Espírito Santo. Nós te pedimos, Mãe, um grande derramamento, uma unção nova sobre cada um de nós. Nós te pedimos, Mãe querida, visita a cada um nas suas necessidades, tal qual visitastes Isabel e ela ficou plena, cheia do Espírito Santo. Nós te pedimos, Mãe, visita as casas, os lares, os ambientes e hospitais. Visita, Mãe querida, aqueles que são objetos de nosso amor e que essa tua presença seja cheia da força do Espírito Santo. Nós te pedimos, Senhor, incendeia a cada canto, os quatro cantos do mundo, com a força de Pentecostes. Nós clamamos, Senhor, um grande derramamento sobre aqueles que se encontram frios, tíbios, cheios de mágoas, de tristeza, de desânimo. Nós te pedimos, Espírito Santo, queima tudo aquilo que não provém da vontade de Deus. Nós te imploramos, Senhor, batiza-nos no Teu Espírito Santo. Eu te peço, Espírito Santo, venha sobre esta mulher agora, que está em plantas de choro. Você está muito preocupada com a Tua filha e você sabe que as Tuas orações são muito importantes para ela. Mas você já está desistindo dela, não é verdade? O Teu cansaço orante já está enfraquecendo a Tua vontade de libertá-la deste caminho que ela trilhou, que ela está trilhando. Mas o Senhor, Ele está agora renovando as Tuas forças. Ele está agora refazendo o Teu ânimo. O Senhor diz para você, não desista. Tu és escolhida para salvar a Tua filha, para salvar a Tua casa. Não abandone os Seus, eu estou contigo. O Senhor está tocando um jovem, que recebeu a notificação no seu celular desse programa. E você já foi muito presente. Você já teve uma vida de oração muito intensa. E você vive um período de escassez da Sua alma, de frieza espiritual. Mas o Senhor, hoje, fala com você. E Ele diz, filho meu, volte para mim. Volte para os meus braços, eu tenho saudade de ouvir a Sua voz. Amado, isso não é coincidência. Deus está falando com você. E Ele sabia que Ele já estava perdendo a sua vida. Pelos lugares onde você caminhava. Mas você recebeu essa notificação. Para você entender que você é amado. Que você é escolhido. Que a sua vocação ainda não se perdeu. Que existe chance para você. Que existe ressurreição para os teus sonhos. Que você é especial. Que você é amado. Receba de Deus. Hoje, agora, nesse momento, um abraço. De retorno. Um abraço que não julga. Mas um abraço que acolhe. Um abraço de pai. Um abraço que te ama. Um abraço que sente saudades. Há um jovem em casa também. Que ao ouvir o Diácono Sandro contar a sua história. Sentia-se como rejeitado da casa. Ele se sentia muito rejeitado. Enquanto eu ouvia o Diácono falando. Ele ia se encontrando nessa história. Eu quero te dizer, meu filho. Que hoje o Senhor te encontrou. Você está tendo essa experiência de encontro. Com o ressuscitado. Que te abraça e te diz. Você foi desejado. Você é muito amado por Deus. Se entregue. Se lance nos projetos de Deus. O Senhor está te chamando para um projeto de santidade, filho. O Senhor te quer santo, filho. O Senhor está tocando também em pessoas que carregam em si um sentimento de rejeição. O Senhor toca sobre teus pensamentos. Sempre que você vai empreender em algo, o negativismo te visita por um sentimento de rejeição. Cura, Senhor, e liberta de todo o espírito de rejeição. Mãe querida, visita a cada um, Nossa Senhora, assim como visitasse Isabel. Coloca, Mãe, o teu manto de amor sobre cada um neste momento. E cura pela força da tua presença e daquele que tu porta na sua essência, Mãe querida. Cura, restaura, transforma, fecunda a vida, a história, a alma, o coração com a fecundidade do Espírito Santo. Nós te pedimos, Mãe, a tua visita, o toque do Espírito sobre cada um que carrega um sentimento de rejeição, de mágoa, de tristeza. Sim, Senhor, cura, liberta neste momento. Nós te pedimos, Senhor. Vem te curar, vem te libertar Nossos corações de toda opressão Vem te transformar em incendia Traz pouco do céu neste lugar Incendia a minha alma Incendia a minha alma Incendia a minha alma Senhor Incendia a minha alma Incendia a minha alma Incendia a minha alma Senhor Nós queremos agradecer a Deus e a Nossa Senhora Pela Tua vida, pela comunidade Arca da Aliança No qual eu conheço, tenho muito apreço Um abraço para todos Que Deus possa continuar te abençoando Abençoando Tua casa E que Nossa Senhora esteja sempre à frente de tudo Amém E quando puder, retorne a Arca da Aliança É, tem que retornar Estamos no mesmo lugar Eu tenho que retornar Gente, nós queremos agradecer você Pela Tua presença E te dizer até a próxima semana Com a graça de Deus Que Deus lhe abençoe Incendia a minha alma Incendia a minha alma Incendia a minha alma Senhor Incendia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor